O mar do Espírito Santo é muito perigoso, muito grande e é forte demais. Agora quando dá uma balançada, a galera já tem o respeito de não ir. Mesmo se tem uma rede armada lá, melhor perder o peixe que está lá do que perder a vida. Quando está flat, é um lugarzinho que ninguém diz nada. A parada realmente é séria mesmo, existe o risco de vida. Fica muito grande devido a essa baixa que tem lá atrás. Eu não esperava nunca ver a maior onda do Brasil sendo surfada aqui no Espírito Santo. Não é possível que seja isso mesmo. O surf aqui começou ali em Camburi com o pai de Frank Brau, Morris Brau. A gente aprendeu a surfar sem crau. Nós entramos em Vitória, a polícia parou a gente e perguntou o que era aquilo na traseira do carro. O Pauliette de Sacané falou que era a asa de plano B. Eu acho que o pai era antes de mim ainda, cara. Na segunda geração do surf foram eles. Eu era a única mulher naquela época que surfava. Eu entrava na bateria dos homens. Aí o surf só era permitido depois das 14 horas. A crista da onda, da estrada, você já via aquele véu assim. Muitas vezes a gente saiu de lá com a sensação de ter surfado na Indonésia. O nosso litoral tem bastante riffs, fundos de corais. Essa região é a região, do ponto de vista do Espírito Santo, mais monitorada ambientalmente. E percebe que o local realmente preserva tudo daquele passado de 20, 30 anos atrás. O FD2 é uma das ondas mais perigosas do Espírito Santo. O Espírito Santo já é celeiro de grandes atletas do bodyboard. Pai, se a gente parar de surfar, a gente fica doente. Porque o surfa muito bem pra cabeça da gente, cara. Dá um flashback de 30 anos. Eu quero ir até mais uns 20 anos de surf. E aí